Quando de longe te via, gostei bem de ti, como é bonita eu dizia, mas por enganar aquilo que dentro de mim senti, que dentro de mim sentia, pensei de mim para mim que a distância é fazia-me pareceres assim. Não era distância não, pois chegou aquele dia em que apertei a mão, sem saber o que dizia e vi que eras mais bonita, porém muito mais bonita do que para o meu sossego, a distância te fazia, quanto mais de perto, mais bonita era o que eu dizia. Desde então, imagino que mais linda te acharia, mais fresca, mais desejável, mas tudo enfim, se um dia, se deixasses, me deixasses, te ver de perto, mais ainda. Legenda Adriana Zanotto